Olá pessoal, sejam mais vídeos aqui no canal, e bem, tô aqui no Capture Flag né, mas sem perder tempo, bora lá pegar logo a mala Fui primeiro a entrar aqui no mapa do Capture Flag, porque eu criei ele né Não dá pra pegar o... como é que eu não amo isso aqui? Essa maleta aqui de dinheiro, tem que esperar alguém entrar Oxi, tá bom então né Vamos aí, deixa eu fazer um leg jump aqui ó Não, como é que eu tô meio velho do leg jump Não, 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 não Agora vai, NÃO Nada de faz Deixa eu me matar aqui É mesmo né, não tem a... O... O que é seu nome? Ok, esperar alguém Se não aparecer ninguém, eu vou entrar numa partida de Capture Flag É melhor fazer isso Se tiver uma partida de Capture Flag né Tá Tem uma mini partida Uhum Sou seu amiguinho Easy Tá, só temos um inimigo Então a vitória já está garantida Uhum Pega Uhum Socorre Ok, ok, ok Uhum Tá E eles vão fazer um pontinho aqui, ó Uhum Uhum Tá um pouquinho bugado isso daqui, né? Tá bom então, né? Uhum Tô meio quieto essa partida, viu? Uhum Piu Nossa Uma arma muito forte agora Vai Uhum 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 Mano, tem alguém com nossa mochila Sai, 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 sai Uhum 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 Toma Toma Tô muito morrendo Tô muito morrendo Tô muito morrendo Tô muito morrendo Nossa, vou perder minha arma, mano Não, não quero perder minha arma Eu preciso de aquele bagulho lá Eu preciso de aquele bagulho lá de curar Ah, não tô ferrado, tô ferrado perto de mim Ah, irmã Certo, certo Vou sobreviver, vou sobreviver Sai, mano Vai enfrentar os caras Tu também vai Eu vou ficar aqui me recuperando aqui Uh, uh Cura, cura Cura, cura Ok, 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 ok Mais cura, perfeito Certo Uhum Ah, hum Ok Tô te vendo, melhor Não vou perder Nossa, nossa Tá, ok, eu só preciso recuperar a minha arma Vai, bora, 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 bora Eu não sei se ele viu que eu perdi minha arma Mas tem que recuperar a minha arma que ela é muito forte Tá, por favor que ninguém pegue minha arma, mano Por favor, por favor Tô, tô, à vontade da partida com aquela arma Pior que se alguém pegar a arma, não tem como recuperar Que é hit kill Não, você pegou minha arma Nossa, agora eu perdi a arma Nossa, mas agora não vai ter como recuperar a arma Ip tu, tá de sacanagem com minha cara Tá, vou tentar recuperar a minha arma mesmo assim Então nem aí que seja quase impossível Calma aí, cara Como que eu fui ali? Essa é a pergunta De novo, mano Tô perdendo toda a minha arma, cara Então eu vou ter que pegar Vai, essa arma Mano, onde que os caras tão dropando, véi? Louco, mas já foi nove minutos de vídeo Obrigado pela arma Não Agora que nós termino essa partida de uma vez por todas Não, é esse Ip, cara Esse Ip virou o meu maior inimigo dessa partida, mano O cara tá no meio do nada Sai! Hum, eu tive uma ideia Não, essa ideia é meio ruim Vem, gente Vem me ajudar Vocês ficam parados aí Vai, Jeff, logo, cara Você não morre, não A gente vai perder A gente vai perder, galera Quer dizer, a gente não vai perder A gente só vai demorar mais pra terminar a partida O quê? Como é que ele me matou, mano? Isso não faz o mínimo sentido Tá, a gente só precisa pegar Vai, pega, 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 pega Isso! Bye, bye Ip Não, cara Não tenta matar ele Você tá de sacanagem É só você Tá, então Se você tentar atacar ele Eu vou No, no, no Bagulho, bagulho Tá, só vai, cara Só vai A gente tá em forças maiores Noob Vai, mano Vai, 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 vai Eu vou ficar defendendo Vai, vai Vai, nós dois Fica defendendo Vamos, cara Tá, então vai Vocês dois Eu vou ficar aqui defendendo Ih, terminamos Mas só agora Deixa o like no vídeo Inscreve o canal Que foi uma partida Meio louca E fala Fui, 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 fui Like E aí Oi, vai, 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 vai Obrigado.